Boa tarde. Boa tarde. A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas confirma as conclusões do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Os funcionários públicos vão pagar mais do que os restantes trabalhadores no que toca ao imposto extraordinário. Betancur Picanço, do CETE, diz que os descontos para a ADSE não foram tidos em conta. Em relação aos funcionários públicos, o governo não terá em conta aqueles que são os descontos para a ADSE. E, por essa via, acaba por penalizar mais os trabalhadores da administração pública quanto a este imposto sobre o subsídio natal. Nós fizemos um estudo e a conclusão a que chegamos é que, na prática, os trabalhadores da administração pública, em relação aos outros trabalhadores, vão pagar, em média, mais à volta de entre 40 a 50 euros. Pegando nestas conclusões, Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, confirma que os funcionários públicos vão pagar mais no final do ano. Não tendo em consideração esse montante, neste caso não é bem 1%, é 1,5%, não tendo em consideração esse montante, evidentemente, que os funcionários públicos são profunicados. Não tive a oportunidade de testar os valores que são avançados, penso que 16 ou 17 euros que serão penalizados aos funcionários públicos, que ganham mais de mil euros mensais, mas as contas devem andar um bocadinho, sensivelmente, por aí, 15, 16, devem andar mais ou menos por aí. Por seu lado, o Ministério das Finanças mantém o silêncio, ainda não se pronunciou sobre esta denúncia. Vítor Gaspar vai esta tarde ao Parlamento, a pedido do PS, para dar explicações sobre este imposto extraordinário. Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, entende a necessidade da sobretaxa, mas diz que não é justa do ponto de vista fiscal. Portugal continua a ter uma política de que só quem tem salário é que deve pagar os impostos. E eu, naturalmente, não deixo de fazer a mesma pergunta que fiz quando estava na Assembleia da República, numa intervenção minha na Assembleia da República, quanto à questão da isenção das mais-valias. Se uma pessoa tiver a felicidade de ter nascido numa família que tenha uns 50 milhões de euros, a render nos bancos, ou a render nas empresas, ou a render no outro lado qualquer, ou que ganhe mais-valias por vir à aplicação desse dinheiro, pode-se levantar todos os dias ao meio-dia, pode comer e voltar para a cama, pode ir passear e não tem qualquer esforço na sua vida. Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, O Ministro das Finanças vai ao Parlamento ainda esta tarde para dar explicações sobre este imposto extraordinário que começa a ser discutido amanhã na especialidade.